23 anos. Tão jovem quando o filho da puta matou ele. Eu sou um velho amigo e faz tempo que eu não o vejo. Queria aproveitar e fazer a barba também. Eu já falei que ele não tá. Você tá achando que eu sou idiota? Sai daqui, isso aqui é papo de homem. Vai pra cama que já são quase 11 horas. Você se acha muito esperto, né? Quem te trouxe aqui? Não importa quem era!